Fala aí, Meire! Deixa eu te falar baixo que eu tô escondida aqui na dispensa. Eu preciso de cinco minutos longe dessas crianças. Tudo bem, querido? Fala. Meire, eu preciso dividir isso com alguém. Eu estou amando, mas eu me apaixonei pela entregadora do aplicativo que veio trazer o meu almoço. Você enlouqueceu, Nessor? Enlouqueci, já vou. De paixão. É a mulher mais linda que eu vi nos últimos meses. Claro, tem medo que você não sai de casa, né? Não, mas eu sei que por trás daquela máscara e daquele capacete tem uma mulher linda. Meu coração fez... Nestor, isso se chama carência. Você nem viu o rosto dela. Que isso? Olha o que esses desgraçados fazem. Pega a uninha chapinha e fazem torradeira. Não, minha carência não. Você sabe que teve uma hora que os nossos olhos se encontraram, uns olhos lindos, inclusive amendoados, uma coisa bonita assim, sabe? Meio amendoado. Os nossos olhos se cruzavam, parece que o tempo congelou, parou tudo. Até que eu tomei coragem, olhei bem fundo naqueles olhos amendoados e disse... Ei! Ou aqui em casa. O que é assim? Você falou isso e ela não saiu correndo? Foi. O que essa sandália tá fazendo na dispensa? É, ela realmente foi embora porque ela teve que fazer umas outras entregas, né? Ela tava cheia de compromisso, ela falou que tinha que sair rápido. Eu até achei bacana isso. A mulher dos meus sonhos, né? Trabalhadora, independente e com a ficha limpa, que é mais importante, eu mandei ela em checada. Olha, essas crianças, eles tomem as bolacha e deixam o pacote, eu achar que a dispensa tá cheia. Desgraçados. Escuta, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa, não é só? Essa quarentena não tá te fazendo bem. Que nada! Imagina! Ó, você sabe que depois eu entrei no aplicativo e dei de burjeta pra ela dois mil reais sem nota. E também liguei com um amigo meu, que é amigo do outro amigo meu que conhece o dono de onde ela trabalha, e eu falei pra ele garantir que só ela vai fazer as entregas aqui em casa. A partir de agora, só vai ser ela aqui em casa vindo geral aqui, ó. Direto. E agora você até me dá licença, Mary, que eu vou ter que ir lá fazer um pedido. É. Ai, Nessor, você vai almoçar de novo? Não. Pedido de casamento. Mentira. O que que tu acha dessa letra que eu vou mandar pra ela? Falar assim, ei, princesa. Demorou formato, mas eu, teus Corners Shows. Eu acho péssimo. Ó, ficou bom, hein? Gostei. Mary. Torrada na chapinha. Mary. Péssimo, Nessor, péssimo, péssimo. Isso é ciúme. Cotosa. Fala aí, Brunão. Beleza, aqui é o Rubinho, pô. Tudo bem, meu camarada? Tô te ligando aí pra saber se tu tem um tripéu no pau de saco. Sejam bem-vindos a mais o Vai Pra Onde. Dessa vez, edição em casa. Home Edition. Mais direto dessa cidade linda, cinza, porém maravilhosa. Londres. E agora tô tomando meu chá das cinco. Vamo comigo que o Vai Pra Onde tá no ar. Ih, Manelones, o quê? Vai de ser sete. Que eu te vi ontem indo na portaria buscar encomenda de crepioca, Brunão. Pra cima de mim, tu vai mandar essa? Porra, Rubinho. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Não aguento mais ficar nessa quarentena. Tô morrendo de saudade de viajar. Não consigo ficar confinado. Tô com saudade do aeroporto, daquele cheiro de mala suja. De ficar quinze horas com o pé inchado dentro do voo. Da aeromoça me enchendo o saco pra eu sair do avião. Porra, embarca nessa comigo, cara. Eu tô desesperado. É que eu só queria saber se você tem um adaptador, sabe? Um tripé pra poder me prestar aí. Se você puder... E de Londres, o Vai Pra Onde vai. Para. Para. Faz o seguinte, meu amigo. Faz os teus afazeres aí. Depois tu me liga, tá bom? Depois eu te ligo, a gente cunha. Ih, rapaz, perdemos o Bruno. Ainda? Tá andando agora pela cara. Calma aí. Perdemos o... Calma aí, que o Vai Pra Onde agora tá direto da Itália, meu amigo. Vamos mangiare, que te faça bene. Hoje era uma massa direta da Itália. Um molho a putanesca. Que putanesca o quê? Tá doido? Isso é pecado, rapaz. Pô, Bruno. Eu só te liguei pra saber se você tinha um tripé pra me prestar, cara. Ô, Bruno, é melhor eu te ligar depois. Não tá muito bem pra gente... Não, não, calma, calma, calma. Não sai daí, porque no próximo bloco, o Vai Pra Onde desembarca na Coreia do Norte. Que Coreia do Norte? Valeu, valeu. Calma, cara. Calma, que não vai embora não, cara. Que isso? Gente, o cara foi embora. Eu falei que Coreia do Norte a gente quer. Ai, meu Deus do céu. Caô da Janaína. Fala, Janaína. Tudo bem? Tudo bom, Babel? Então, olha só. Se fosse que eu gosto de shake, eu tô fora, tá? Pirâmide também. Pirâmide pra mim é só no Egito e assim mesmo montada em álcool gel. Nada disso. Nada disso, Babel. Notícia fresquinha pra te dar. Fresquinha ou feiquinha? Que isso, Babel? Eu lá sou mulher que fica espalhando fake news pra aí. É maluco que te manca, Babel. É, pá de bobeira. A minha foto, querida, é mais séria do que o Boa Noite daquele garoto, o Cis Moreira. Ah, tá. Então, olha só, fala logo que eu tô aqui confeccionando uma máscara caseira que hoje vai ter festa na janela. Geral vai, olha só. Não ficou bom? Ficou ótimo, né? A gente tem que improvisar com o que tem em casa, né? É, é verdade. Agora, olha só, tu deu sorte. A notícia é exatamente sobre isso daí. E, ó, de fonte segura. É, ela veio encaminhada direto do grupo de WhatsApp da prima da colega, do tio da minha vizinha, que faz parte de um grupo de WhatsApp que tá um cunhado da prima da vizinha da avó de um médico, sabe? Tudo de germe, vírus, culelê e coduro. Ah, olha só, me perdi no coduro, tá? Ah, meu amor, porque aqui, ó, o santo é forte e o babado é certo. Tô com a receita secreta pra acabar com esse coronga agora, tu, ó. Coronga? Nossa, que intimidade, hein? Chamando o cara de coronga. Eu, se fosse você, chamava ele de sua alteza, vossa excelência, senhor Covid-19, a seu dispor, desculpa qualquer coisa, obrigada. Ai, tanto faz, Mabel, anota aí, aqui, ó. Anda, anota que você, que tu não vai aguardar, que tu não guarda as coisas. Ai, tô anotando, tô anotando, garota. Isso, anota. Ó, pra começar a falar aí, ó, bicarbonato, vinagre, sal, limão, cupua sul, tô falando rápido. Cúlcuba, agora se liga que eu vou começar com a sessão de pimenta, hein? É pimenta do reino, pimenta rosa, pimenta biquinho, dedo de moça, não pode malagueta, que malagueta arde. Tu pega isso das extremidades do corpo, tu joga no recipiente. Ah, e também uma coisa importante, um shot de catuá vai acabar daquele, pá, no corpo maravilhoso, entendeu? Ai, tu coloca no recipiente, tu vai juntando, tá pegando, Amabel? Ah, pelo amor de Deus, Janaína, olha bem pra minha cara, eu sou uma pessoa comprometida com álcool 70, entendeu? Eu sou fiel ao álcool gel, ao clorogel, à água sanitária, à candida, eu sou uma pessoa toda trabalhada na ciência, como é que eu vou saber que isso daí funciona? Tá me chamando de quê? De falsa? De mentirosa? Calgueira? Calgueira, eu quis dizer, um 7-1 é isso, tá querendo chamar? Dessa no tipo de mulher que come frango que arrota peru? Não, 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 eu só, eu só tô querendo saber de onde que veio essa informação, foi da Associação Internacional dos Fake News? Não, das quatro estação do São Dijunio, tu pega, bota pra tocar o contrário que vai dar receita, garoto, tu quer mais ciência que isso, ô Mabel? Mabel? Ô Mabel? Mabel, vai lá, deixa, deixa ela, tem gente que não tem estrutura pra aguentar a verdade do universo não, deixa ela. Hum, tá lá? Ué, confinamento e prisão do homiciliar queria que eu tivesse aonde? Tô aqui, né? Ah, desculpa lá, isto é uma forma que a gente tenta falar, sabe? É, estranho. Bem, apanheita em boa hora? Nunca apanham a gente em boa hora, é sempre antes das 6 da manhã a gente tá meio descabelada, aquela remela, a roupa nem muito agradável, aquela camisa de dormir com um furaco, é esquisito, mas de repente você pode fazer valer a minha hora, me manda aí. Tá, tá bom, então eu não vou alongar aqui muito, vou ser rápido, aí eu tô olhando em gara, é pra gente tratar aqui do sítio. É, é, não, não é meu, não é meu não, não é meu não, é de um amigo meu, eu estive lá fazendo uma visita, inclusive, que ele me convidou, não tem nada a ver com o que coisa que ele tinha falado pra você, ou... Peraí, como assim, como assim, como é que você não tem nada a ver com isso? Ó, homem, tô olhando a falar do sítio que eu lhe arrendei assim aqui no Brasil. Tem renda nenhuma não, seja lá quem esteja ouvindo isso aqui agora, eu não tenho nada a ver com renda nenhuma, ô Joaquim, Joaquim, Manuel. Isto é o que? Isto é meu? Isto é meu? Isto é, isto é, este apartamento, o meu nome é Tiago. Ah, Tiago? Não tem o menor sentido português se chamar Tiago, mas tudo bem, vamos seguir adiante, vamos embora, vamos lá. Bem, então é o seguinte, eu não tenho nada a reclamar, por assim dizer, quer dizer, porque o lugar aqui é muito giro. Ah, já rolou muito giro aí de capital, sim. É conchegante, homem, é conchegante, é, é confortável, olha, inclusive, no outro dia fiz aqui uma punhetinha. O que é isso, gente? Mas que intimidade que nós ganhamos de repente do nada? Me contar as suas intimidades que você fez isso aí? Uma punheta de bacalhau, é uma comida, é comida, é um prato. O que é isso, cara? Não curtes o ovo filia, meu amigo, pelo amor de Deus. Vai, 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 é o seguinte, é o seguinte, vamos avançar, é o seguinte, olha, esta situação de quarentena vai me obrigar a ficar aqui mais tempo do que aquilo que eu tinha planejado, não é verdade? Então é o seguinte, eu queria saber com o senhor se há uma forma de nós fazermos aqui um acordo. Fala, chuta logo o português, tiro o ovo da boca e me fale o que é que tu queres. Bem, então é o seguinte, pelo que eu entendi, pronto, é assim, eu ainda vou ter que ficar aqui bué da Dias, não é? E eu acho que nós temos que entrar aqui num entendimento fixe para os dois. Até porque é o seguinte, o apartamento tem vários probleminhas, isto é só maravilhas, não é verdade? É muito giro, muito giro, mas olha, o autocolismo está sempre avariado, não é verdade? E depois, oh, os canalhas que aparecem aqui à frente em casa todos os dias à tarde e que fazem uma algazarra, uma algazarra só lá Deus sabe. Então é o seguinte, eu proponho o seguinte, que eu acho que vai ser muito fixe para nós os dois, nós suspendemos o contrato e depois quando tudo isto normalizar, é pá, a gente volta a falar. Deixa eu falar uma coisa com você aqui e com quem mais posso estar ouvindo esta nossa conversa, seja lá onde, em qualquer lugar. Eu não conheço fixe, nunca toquei o bué e muito menos nunca me envolvi em esquema de autocolismo, Uma pichuleca ou qualquer coisa referente a isso. Está havendo um engano, você deve ter ligado ou errado. Isto é um trote. Isto que acho só para ser completamente chanfrado dos cornes, pá, mas aí isto é filho da p***, agora não entendo português. Filho da p***, filho da p***, não entendo, hein? Conexion, me responda a seguinte pergunta O que significa fish, bué e autoclisma? Ah sim, e punhetinha Conexion, Nestor, estas palavras significam respectivamente Descarga, bonito, legal e muitos dias Pelos vídeos que estão na sua busca Acredito que você saiba o que é punhetinha Gente, por que esse cara não fala português direito então, hein? Porra Oi Rubinho, querido Estou te ligando porque você sabe das coisas Escuta, álcool gel, encolhe roupa Como é que você está botando álcool em gel na tua roupa, é isso? Não, eu fiz uma misturinha Álcool 70, álcool em gel, detergente de pi, sabão em pó O vírus entra e... Falece Quer dizer, segundo a Mabel, ela que me deu a receita Ah, mas só tuas roupa encolheira, ô Meire O que? Isso não é comida não Como assim? Pelo amor de Deus Comida, ou as roupa encolhe ou a gente engorda Não, não, imagina eu engordei e eu estou fazendo minhas refeições normais Porque eu acordo de unha, tomo café reforçado Porque aqui o serviço é pesado Aí depois eu faço almoço, aproveito e já faço um lanchinho Enquanto eu estou fazendo o almoço Dou almoço para as crianças Enquanto eu lavo a louça Eu já foco uma comida boca abaixo delas Para ver se elas também gastam energia Fim da tarde eu dou a janta Será que eu estou comendo umas barrinhas de cereais? Você está assim também, meio ansioso, comendo muito? Não, eu não, eu não Eu estou fazendo uma refeição por dia É? Eu como o dia inteiro Ah, mas você está sozinho Você poderia aproveitar para fazer uma dieta mais saudável Legumes, verduras Olha só, aqui infelizmente legumes só servem para arremesso Verdura, você precisa ver o galo que está na cabeça do Lucas Daniel Porque o Pedro Antônio arremessou uma beterraba Parece um terceiro olho Não, minha vibe é outra Eu estou na dieta do congelador, sabe? Tudo que cabe no meu congelador eu estou comendo Não é sorvete, é pão de queijo Meu Deus, falando agora é até a boca enxergada É lasanha Mas você está conseguindo fazer exercício? Estou fazendo O exercício está bombando aí na quarentena Que é o famoso faxina Conheço, conheço E você sabe o que eu descobri que gasta muita galoria? Grito Grito Ah, é o grito mesmo É o grito, cara Grito é uma caloria que faz O que é? Você vai aonde? Faça abóbora, o Pedro Antônio Devolve aqui Ai, ai Deu uma liberada Meire, você deu um grito agora Eu tive até uma ideia Fala Bateu no meu tífano aqui Meire Por que tu não faz o seguinte? Usa roupão Roupão? Faz igual o líder do BBB Igual a Mabel Usa roupão Boa Por que tu não vai ver a roupa encurtando Não vai ver a roupa encolhendo Vai estar tudo com roupão Tudo bonitinho, pô Que ótimo Eu também não preciso fazer Ficar lavando roupa O que é isso? Escuta aqui Lucas Daniel Olha aqui Tomate, cereja Não é varia de gude Seus desgraçados Vem esmagar isso Na cara de vocês Essa mulher Parece que é minha mãe Sabia? Aham É o satanás Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contadinho Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Você tá em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou você brincar Você tá em outro lugar Pessoal, aqui na Coreia do Norte É super proibido gravar qualquer coisa Mas eu tô filmando aqui com o celular Consegui essas imagens exclusivas pra vocês Só pra você que tá assistindo Vai pra onde? Ai 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 Ai